Música Nas últimas décadas, o Rio Grande do Sul experimentou um salto na sua produção agropecuária. O rendimento médio da soja, que é o principal grão produzido no estado, por exemplo, dobrou nos últimos 20 anos. Neste contexto, a pesquisa agropecuária teve papel muito importante. Por isso, o ciclo de debates Correio Rural na Expo Direto se encerrou nesta quinta-feira, abordando justamente os temas de fomento e pesquisa. Este foi o último de uma série de três encontros que reuniu representantes de instituições de ensino e do setor privado na casa do Grupo Record RS em Não Me Toque. Participaram deste debate Oswaldo Vasconcelo Vieira, chefe-geral da Embrapa Trigo, Lúcio de Paula Amaral, professor da Universidade Federal de Santa Maria, Edson Bortoluzzi, professor da UPF e Francisco Sacol Gnocato, melhorista da Biotrigo Genética. Em pauta, o papel da pesquisa em meio à demanda do consumidor por alimentos saudáveis, a restrição de recursos para a pesquisa pública e as parcerias com a iniciativa privada. Eu acredito que hoje o desenvolvimento da agricultura só ocorreu em função desse binômio de tecnologia e gestão. A gente acredita que esse foi o grande desafio que foi superado e vem sendo superado. A gente vem crescendo em termos de produtividade, 400% foi o aumento de produção, uma área de aumento de 60%. Então, isso deve ter esse binômio. O grande desafio, eu vejo que o consumidor vai ser cada vez mais empoderado no poder de decisão, de dizer os benefícios que ele quer nos alimentos, o que ele busca nesse alimento e como ele quer esse alimento. E isso vai ser gerado, a pesquisa vai ter que estar sempre ligada a essas demandas do consumidor para atender essa demanda que ele tem. A importância da pesquisa dentro do nosso sistema de produção agropecuária é fundamental. Ela tem todos os méritos de tudo que se conquistou em termos de agricultura nos últimos anos no Rio Grande do Sul. Então, hoje falar que a pesquisa é coadjuvante, não pode ser propagado. A pesquisa é extremamente atuante dentro das suas limitações e todas as conquistas da pesquisa tiveram impactos extraordinários dentro do nosso sistema de produção, da nossa produtividade e na redução de custos. Eu vejo a pesquisa do trigo, no caso do Rio Grande do Sul, como um papel central, não só na possibilidade de produzir cada vez trigo com maior produtividade e maior rentabilidade, mas também agregar cada vez mais valor através de materiais com maior resistência às principais doenças e garantindo também maior segurança, ao mesmo tempo que ter se preocupado muito com o consumidor. Então, cada vez atendendo mais a demanda do consumidor que está lá na Ponto fazendo suas demandas. A pesquisa continua sendo muito importante, ela vai continuar fomentando esse aumento na produção, mas ela vai agregar qualidade. Nós vamos ter cada vez mais uma demanda maior por produtos específicos, para atender perfis diferentes de consumidores e que agregam valores de qualidade nutricional, de qualidade do meio ambiente e dos processos. E o grande desafio vai ser como os entes que fazem pesquisa hoje vão se relacionar com essa nova demanda e como as universidades, as instituições de pesquisa vão estabelecer essa forma de comunicar com o consumidor e atender à demanda. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti